Bem vindos ao canal Aprendendo com as Plantas, esta aqui é minha super colheita de hoje eu tenho no quintal mais de 50 pés de frutíferas, então eu estou sempre colhendo frutas diferentes e novas essa aqui é a laranja salustiana, que é uma laranja de casca bem grossa e ela é bem doce e também ela não tem semente, ela é própria para suco colhi também meus chuchuzinhos, que esse eu estou sempre colhendo para fazer conservas tem até umas coisas interessantes aqui, olha, o chuchuzinho em cima do outro chuchuzinho deu assim, interessante, né? esse daqui é o citrumelo, que ele é usado como porta enxerto para as cítricas por ser bem resistente a pragas, doenças e ele não serve para comer, é um limão amargo, né? ele acabou ficando junto aí com outro pé o porta enxerto, saiu um galho e aí ele está produzindo também, eu deixei ele na árvore mas ele é bem amargo, não dá para comer, tem essa casca grossa e só serve mesmo essas sementes para você fazer outros porta enxertos tenho também essa aqui, que é aquela aqui no sul, a gente chama de mimosa que é tipo uma pocã, né? com casca fininha aquela que é bem perfumada, que fica o cheiro nas mãos, na casa até um quilômetro de distância você está sentindo o cheiro e sabendo que alguém está comendo essa fruta mas é uma delícia, né? tenho também a chinchim doce aqui a gente chama de chinchim doce deve ter outros nomes aí por aí, né? em cada região eu deixo ela, eu tiro ela com esses cabinhos, porque ela fica muito mais durável então ela dura muito mais assim vai amadurecendo, né? e vai ficando assim essa deu muita fruta esse ano aqui eu colhi o limão caipira, né? para suco, muito bom esse limão amarelo aqui também a pocã olha o tamanho das pocãs que deram eu tenho duas qualidades aquela ali é uma qualidade de uma árvore e essa aqui é outra qualidade essa tem a casca mais grossa aquela ali tem a casca mais fina mas super doce muito gostosa e gigante, né? então essa aqui é outra que também deu gigante olha só super gigante também tem aqui a ameixa amarela ou nêspera que eu também tiro assim nos galhinhos porque ela fica muito mais durável né? para você comer que é muito docinho muito gostosa então só de hoje assim eu fiz esta pequena colheita mas isso é semanal toda semana eu tiro muitas frutas porque é aquela velha história, né? quem planta colhe e aqui está a minha produção minha pequena produção a família é grande todos vão aproveitar porque eu vou levar para a família esse aqui gente, muito obrigado por ter assistido se inscrevam no canal dê um like e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau